Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com mais um vídeo sobre os filmes que eu costumo fazer no meu canal Estou gostando bastante de fazer esse quadro, então se vocês querem me ajudar e continuar apoiando Por favor, não esqueça de deixar o seu like que é muito importante e me ajuda demais Por favor, dois segundinhos você desce aí, você deixa o seu like e me ajuda demais E hoje, mais uma vez, a convite do Vale Sul Shopping, a equinoplex Vale Sul Estamos aqui para comentar sobre 50 tons de liberdade Então se vocês quiserem dar uma força aí pro canal também Primeiro link na descrição vai ser a fanpage do Vale Sul Shopping aí pra vocês curtirem lá Mais uma vez, valeu rapaziada do Vale Sul, tamo junto Bom galera, e como eu falei pra vocês, o filme é 50 tons de liberdade, mano É a sequência dos 50 tons de cinto, depois é 50 tons mais escuro e pra finalizar 50 tons de liberdade Mano, a ordem dos filmes assim, tipo, o primeiro filme eu achei fraquinho O segundo eu já gostei bastante, gostei mais do primeiro E o terceiro... Sei lá galera, assistam e depois vocês comentam aí o que vocês acham Mas pelo jeito, eu acho que vocês já imaginam o que eu achei do filme O filme é o seguinte, mano, basicamente, eu vou contar basicamente a história pra vocês, tá? Bom, tem lá o Christian Grey Ele acha a Anastasia, se eu não me engano, acho que é a Anastasia, o nome da menina Aí eles se encontram e... Aí beleza, passa um tempo, ela vai pro escritório, vai trabalhar Ele vai pra casa, daí ele viaja pra Londres Aí ele volta do nada, encontra ela e... Aí beleza, aí... Continuando o filme, ele viaja de novo, eles vão pra uma casa Junto com os amigos dela, pra eles, né, tipo... As amigos, todo mundo ser feliz Aí eles tão lá na casa de noite, ele vai lá pra cozinha pegar um negócio na geladeira Aí eles vão, brigam Ele sai de casa Quando ele volta E... Acabou o filme É isso, mano Eu resumi... Mano, na moral Foi o melhor resumo de filme que eu já fiz na minha vida Deu, sei lá, um minuto de vídeo Eu já resumi o filme, velho Na moral, tipo... Lógico que não foi só isso, né, galera Eu tô brincando Obviamente Mas é o seguinte, mano O filme é muito, sei lá, velho Eu esperava bastante desse filme Como era o último, que era pra fechar a sequência Eu sempre espero bastante nos últimos filmes Eu acho que a galera Como vai fechar a sequência Eu sempre espero Tipo, vai ser o filme que vai dar aquele ápice Vai ser aquele... Sabe? Aquele boom Que, tipo, você vai falar Meu Deus do céu Você vai sair do cinema assim Meu Deus do céu, mano Que filme Tipo, você vai ficar pensando A maior cota naquele filme Vai falar Meu Deus do céu Eu não acredito que aconteceu aquilo Caraca, mano E aquilo lá que eu descobri E, tipo, nesse filme Você sai com esse sentimento Só que é o sentimento, tipo Mano, não sei Por que que eu assisti esse filme, velho Na moral Por que que aconteceu isso, mano? Tipo, mano Não tem nenhum sentido Por que disso? Tipo, mano Na moral É muito bizarro A história do filme é a seguinte Os caras se casam Como vocês já viram no trailer Eles se casaram E aí E aí Eles ficam naquela Naquele lenga-lenga, né De viagem Aí os dois se amam pra caramba E não sei o que Aí o que que acontece? Um cara começa a perseguir E tentar destruir O amor entre os dois E aí Acaba o filme E entre essas sequências Que eu acabei de falar Ter muito sexo Esse é o filme, mano Acabou Eu não sei Sério Eu não sei Pela primeira vez Eu sentei nessa cadeira Eu falei Vou contar o que do filme? Eu não sei o que contar do filme, mano É sério Eu esperava muito Eu tô angustiado Eu saí do cinema Eu falei assim, mano Na moral Se vocês não me seguem no Instagram Me seguem lá pra vocês verem Tipo, mano Eu falei assim, mano Na moral Eu não sei o que eu vou falar, velho Porque, tipo, não Sabe? Não tem o que eu fale, velho Sinceramente, mano Eu esperava Igual eu falei pra vocês Como era a última sequência do filme Eu esperava um boom Eu esperava que o filme ia dar um Um choque Que você ia sair da hora Tipo, realmente, mano Pra galera que lê o livro Talvez seja mais decepcionante ainda Eu que não li o livro Já tô decepcionado Pra quem lê o livro Talvez fique mais ainda Mas, lembrando, né, galera Essa é a minha opinião Não sei se vocês vão achar A mesma opinião que eu tive Mas é sempre bom vocês comentarem aí embaixo, mano Se vocês vão ver esse filme Se vocês já viram O que vocês acharam É sempre bom Eu gosto de ler os comentários de vocês A gente acaba comentando aí Conversando Bom, então é isso Não sei Não tenho mais o que falar Vão lá no cinema Assistam Não esquece de curtir aí A fanpage do Vale do Sul Shopping Primeiro link na descrição Esse aí, rapaziada Um beijo pra vocês E é nóis Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja deidão no like Que é nóis Woo